A Secretaria da Agricultura suspende vendas de mais três marcas de leite no Estado. Imposição de limite de idade para inseminação artificial gera polêmica entre médicos e pacientes. Faltando um dia para encerrar a vacinação, dobra número de casos de gripe A no Rio Grande do Sul. Perde fôlego e Porto Alegre tem a menor inflação do país na primeira semana de maio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Mais três marcas de leite foram suspensas pela Secretaria da Agricultura hoje. Com isso, sete produtos estão com a venda proibida ao consumidor gaúcho. A medida foi tomada devido a operação do Ministério Público, que revelou adulteração no leite entregue a algumas indústrias do Estado. A empresa descumpriu determinação de parar a produção e teve a suspensão da venda de mais três marcas. O diretor do Departamento de Defesa Agropecuária explica a decisão da Secretaria, que levou em conta o parecer do Ministério Público, que recomendou o fechamento da indústria, que fica em estrela. A empresa, na verdade, havia sido suspensa a linha de produção do leite ao gatê no dia 1º de abril. O leite que existia a fraude. Foi suspensa aquela linha e os outros produtos a indústria continuou produzindo. A partir de ontem, nós suspendemos, achamos por bem, juntamente, por um parecer até do Ministério Público, achamos por bem suspender toda e qualquer atividade da empresa. E esses três produtos, eles não levam a marca da empresa. Então, é um produto que é feito de uma maneira diferente. Então, nós resolvemos também, como ele é produzido naquela empresa, na mesma linha de produção dos outros produtos, ele também ser suspenso. Com isso, estão suspensas a comercialização das marcas fabricadas desde 1º de abril, Holman, Golac e Swamilk, além da Líder, Lativida, Mumu e Italac. Para voltar a funcionar, a indústria precisa corrigir 180 itens apontados pela Secretaria da Agricultura, que revela a necessidade da formalização do vínculo entre transportadores de leite e empresas. Hoje, o transportador, ele comercializa, mas ele não tem maiores responsabilidades, não tem vínculos e ele também não é fiscalizado. Com essa ideia que está se levantando agora, o transportador de leite, ele não seria, não precisaria ser funcionário da empresa, mas minimamente ter um contrato. Para isso, nós teremos que ter um marco legal. E nós acreditamos que com essas medidas, nós poderemos contribuir para que a qualidade melhore do leite para chegar já na plataforma. Esta doutora em técnica de alimentos e professora da URGS, destaca que um caminho para evitar novas fraudes é qualificar a cadeia produtiva. Nós devemos qualificar melhor o produtor, qualificar o transportador e melhorar os métodos de identificação dessas fraudes na plataforma das indústrias, que é o momento onde o leite é recebido e é feita uma amostragem e são feitos testes antes desse leite entrar para dentro da indústria para ser processado. Essa fidelização, de repente, entre o produtor e a fábrica poderia acontecer também como uma alternativa? Eu acredito que sim. No momento em que produtor e indústria forem efetivamente parceiros comerciais, e não um vendendo leite e o outro comprando leite para processar, eu acredito que sim, que pode ser uma forma de acompanhar melhor o produtor e garantir melhor a qualidade do produto. A Fundação das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que a produção de grãos no planeta deve superar um novo recorde este ano. atingindo cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 9,3% em relação à colheita de 2011, a maior da história. E o Rio Grande do Sul vai dar sua contribuição. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a atual safra de soja no estado será recorde, chegando a 12 milhões e 190 mil toneladas. Com isso, a produção total de grãos nas lavouras gaúchas deve atingir 27 milhões e 900 mil toneladas, a segunda maior da história, atrás apenas da safra 2010-2011. E o secretário da Fazenda do Estado prestou esclarecimentos hoje, na Assembleia Legislativa, sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul e o uso dos depósitos judiciais pelo governo. O secretário estadual da Fazenda, Odir Tonolier, que participou de audiência pública realizada hoje para esclarecer a situação financeira do estado, não detalhou em que serão aplicados os 4 bilhões e 200 milhões de reais provenientes de depósitos judiciais transferidos para o Caixa Único do Estado. Apenas esclareceu que os valores serão utilizados para novos investimentos. O deputado estadual, Frederico Antunes, foi um dos que pediu esclarecimentos ao governo sobre os valores. Eu quero saber do governo do estado, se eles têm noção desta via estar esgotada e de ter o estado hoje um endividamento com volume jamais visto e com a necessidade em curto prazo das devoluções, sem contar os 10 bilhões de reais de precatórios que estão pendentes para também serem pagos. Para o secretário estadual da Fazenda, a medida é apenas de administração financeira, já que o governo gasta mais do que arrecada e precisa cobrir o rombo. Se ouve de que o Rio Grande do Sul tem uma dívida imensa e está cada vez se endividando mais. Isto não é assim. Nós precisamos fazer uma análise melhor. Este endividamento, estas operações de crédito são apenas para investimento. O nosso endividamento não foi para investimento. O endividamento foi para pagar despesas correntes. Esta grande dívida com a União, que foi assinada lá na negociação em 1997, aquilo era recurso de emissão de títulos para cobrir déficit do estado. O secretário estadual da Fazenda justificou a necessidade de mais recursos devido a três fatores que, segundo ele, travam o crescimento do estado. O déficit previdenciário, que hoje está em 6 bilhões e meio de reais, a guerra fiscal, cuja solução seria a unificação de alíquotas, e a dívida pública. O governo hoje deve 40 bilhões de reais, mas esse número pode aumentar para 60 bilhões de reais em 2027. Isto é o que vai acontecer caso o governo não negocie os juros da dívida, com mudança no índice de correção. Se viabilizar a medida, o saldo pode ser zerado com os pagamentos regulares. Para garantir a sustentabilidade do estado e investir em novas obras, a administração busca ter mais dinheiro em caixa. A receita líquida do estado hoje é de 22 bilhões de reais, e metade deste montante é direcionado apenas para pagar a dívida pública. O governo do estado divulgou hoje os locais das provas do concurso do magistério, que acontecem em 30 municípios gaúchos no dia 19 de maio. A Secretaria da Educação oferece 10 mil vagas para professores, com jornada de 20 horas semanais e salários entre R$ 488 e R$ 1.300. As informações estão no site da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. A Secretaria da Saúde confirmou mais sete casos de gripe A no estado. Com isso, o número de registros da doença dobrou em relação à semana passada, e já chega a 14 desde o início do ano. O Rio Grande do Sul já ultrapassou 86% de imunização do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a gripe, acima da meta de 80%. Amanhã é o último dia para receber a dose nos postos de saúde. As gestantes que ainda não procuraram, não se vacinaram, procurem se vacinar. Nós estamos vacinando não só as gestantes, como aquelas puérpias, aquelas mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, teve um parto há menos de 45 dias. Também podem procurar o serviço e se vacinarem. Então, é um grupo de risco importante. Já ocorreram algumas mortes, todos os anos, tem ocorrido, a partir de 2009, algumas mortes em gestantes que não estavam vacinadas. Então, é importante que a gestante se proteja a ela e o bebê que está lá no ventre. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal de Porto Alegre registrou variação de 0,35% na primeira semana de maio, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a menor taxa entre as capitais pesquisadas. Seis das oito classes de despesas componentes do índice apresentaram desaceleração, entre elas, alimentação e habitação. Os alimentos têm o maior peso no cálculo da inflação e correspondem a 17% do orçamento familiar. Depois da Páscoa, diminuiu as vendas. E eu já compro na feira por isso, porque eu acho que a feira é mais em conta. Voltei a fazer feira, que tinha parado. Fresquinha a verdura, né? O supermercado normalmente tem 2, 3 dias, que já armazenam lá nas pretilheiras, não é? Então, aqui na feira é mais fresquinho. Não era costume, agora é. É mais barato e a gente vê, assim, que é produto tudo novinho, fresquinho, né? Até o milho da pipoca, história toda. Muito bom. Nos últimos 30 dias, nós tivemos uma deflação nas hortaliças e legumes. Uma alta no feijão preto, muito significativa, de mais de 5%. Uma alta no leite longa vida, também bastante expressiva. Mas as hortaliças e legumes, pelo menos, pararam de subir e tiveram uma pequena queda, se comparado com o que já aumentou esse ano e nos últimos 12 meses. Segundo o economista, as elevações violentas de alguns produtos, como ocorreu com o tomate e a batata, acabam por não se sustentar por muito tempo, pois os orçamentos limitados das famílias inibem o consumo e forçam a queda de preço. A melhor maneira de driblar os aumentos continua sendo a pesquisa e a compra nos locais com a melhor oferta. Mas não esquecer da qualidade, da validade do produto e do preço, né? O que está sendo ofertado. Não adianta comprar barato se a qualidade não é boa, porque o produto não vai ter durabilidade. Então, o trinômio preço, qualidade e data de validade é muito importante. O consumidor tem que estar atento a isso aí. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União resolução do Conselho Federal de Medicina que traz profundas alterações nas regras para a fertilização assistida no país. Mas alguns itens já estão gerando polêmica. Aos 44 anos, Selanira faz parte de um grupo de mulheres comum no século XXI. Estuda e trabalha em primeiro plano, mas agora tenta ser mãe. Ela já fez inseminação, não conseguiu engravidar e discorda do limite de 50 anos para fazer fertilização assistida. Absurdo, porque eu acho que essa é a pessoa. Ela tem um corpo saudável, é uma pessoa saudável, não tem hábitos desregulares e que pode tentar e tem condições de tentar, eu acho que é um direito dela. Ninguém tem que bitolar esse direito da pessoa. Eu acho que se você ser mãe, todo mundo quer ser, acho que é pouco provável que alguém não vai querer ser mãe e fazer de tudo para ser mãe. E se a pessoa tentou, tentou e tem algum problema e não consegue, só pode ser com inseminação ou fertilização. E tem óvulos e por que não doam, por que não passam? Estão deixando ali para quê? Eu acho que é uma tentativa, é um direito da pessoa. Por mês, 24 casais são encaminhados pelo SUS para a primeira consulta na unidade de reprodução humana do Hospital Fêmina. Esta médica questiona o limite de 50 anos. Nessa idade, a maioria das mulheres já está no fim da sua vida reprodutiva, da sua vida fértil. E muitas delas ainda não constituíram sua prole e vinham buscando, nos centros de fertilização assistida, a fertilização in vitro. Geralmente, nessa idade, o tratamento é feito com óvulo doado, por pacientes mais jovens, para obter um sucesso maior. Eu acredito que, com a melhora da medicina, muitas mulheres hoje com 50 anos estão em sua plena forma física, psíquica, clínica e até mesmo tem pacientes muito mais jovens que têm um risco maior de albergar uma gestação por apresentar hipertensão, diabetes, obesidade. A resolução do Conselho Federal de Medicina também limitou que a doação de óvulos deve ser feita por mulheres com até 35 anos e de espermatozoides por homens com, no máximo, 50 anos. É importante ter um limite. Por quê? Porque quanto maior a idade da mulher, maior a chance de ter um óvulo com uma neoploidia, com uma anormalidade genética. Então, é importante, sim, que sejam óvulos de pacientes jovens. Para o homem, como você vê, não é tão significativa a idade, porque estabeleceram um limite até 50 anos. Mas também há uma perda de qualidade, sim, mesmo no homem. A resolução permite ainda que casais de mesmo sexo possam fazer a fertilização assistida. Então, vem muito boa hora essa resolução do Conselho Federal de Medicina regulamentando algo que não era proibido, mas não estava regulamentado de uma maneira explícita. Ou seja, é esta a possibilidade dos casais de pessoas do mesmo sexo fazerem uso das técnicas que possam assistir. Porque os homossexuais, enquanto casal, eles não têm a capacidade de procriar. Então, há que se possibilitar de fazer uso dessas técnicas. Veja depois do intervalo. Com a proximidade do Dia das Mães, Inmetro fiscaliza comércio da capital. Com a proximidade do Dia das Mães, o Inmetro vai fiscalizar irregularidades no comércio de vestuário e artigos de cama, mesa e banho. A ação será realizada até sábado em todo o país. Os agentes do Inmetro estão percorrendo os supermercados. O alvo são os produtos têxteis mais procurados pelos consumidores como o presente de Dia das Mães. O objetivo é verificar se as empresas e fornecedores estão cumprindo com um conjunto de informações obrigatórias. Partindo do princípio que existe uma legislação que defende o consumidor e ela está sendo ferida, a fiscalização do Inmetro faz o registro, autua toda a cadeia comercial. Ou seja, se o lojista está expondo um produto sem essas informações, ele é autuado. Como se solicita a nota fiscal desse produto, se tiver um distribuidor, ele também vai ser autuado. E assim por diante, fabricantes, importadores, toda a cadeia comercial é responsabilizada através de um auto de infração. Esse auto de infração tem como penalidade que vai de advertência à multa, a penalidade pecuniária. Para evitar transtornos depois da compra do produto, a orientação do Inmetro é de que o consumidor leia a etiqueta ou orientações sobre o tipo de tecido e os cuidados de conservação e lavagem. É o que Ana costuma fazer. Às vezes a gente compra um produto e quando lava, fica em cor e prejudica o tecido. Então, eu gostaria muito que tivesse isso, porque eu acho interessante que ajudaria muita gente. A Fundação Tiago de Moraes Gonzaga participa da segunda semana global de segurança no trânsito promovida pelas Nações Unidas. O tema deste ano é a segurança do pedestre. As atividades iniciaram nesta segunda-feira e vão até o dia 13. Os voluntários da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga representaram Porto Alegre numa campanha de segurança no trânsito mundial. Eles fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro Menino Deus, chamando atenção para um trânsito que respeite a vida. Nós vamos empreender uma grande caminhada mundial. Cada país, cada cidade está fazendo a sua caminhada e juntos vai se formar um grande vídeo que vai ser editado pela ONU, ou seja, para colocar esse vídeo que as pessoas todas vão caminhar pela segurança, principalmente dos pedestres. A ação integra a segunda semana global de segurança no trânsito da Organização das Nações Unidas. Segundo o DETRAN, a Balada Segura reduziu em 17% o índice de acidente nas vias municipais. Por isso, essas fiscalizações através da Balada Segura continuam. Elas continuam e devem, inclusive, ser intensificadas, conjugando sempre o aspecto da educação, da fiscalização com as campanhas adicionais. Especialistas se reuniram na noite de ontem para debater o tema Visões Sul-americanas sobre a nova ordem global. O evento, promovido pelo Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, discutiu assuntos como cooperação entre países e o surgimento de novos atores no cenário mundial. O painel debateu as atuais relações internacionais a partir de um olhar brasileiro e sul-americano. Segundo o professor Lucas Kerr, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, hoje os blocos regionais se fortalecem em processos de integração política e econômica. A Unasul e o Mercosul são exemplos e demonstram um movimento como uma nova ordem global. Essa nova ordem global, ela se estrutura basicamente em torno de uma série de mudanças, resultantes ao mesmo tempo da completação desse período pós-Guerra Fria, em que a polaridade do sistema internacional está mudando, você tem um processo de ascensão de novos polos e de formação de um mundo multipolar, onde as estruturas, tanto da bipolaridade, da velha bipolaridade, como uma estrutura de uma pseudo-unipolaridade que é hegemonizada pelos Estados Unidos, começam a deixar de fazer sentido ou deixar de ser dominantes. Entre o público acadêmico e não acadêmico, discussões sobre a importância de manter e fortalecer princípios de assistência e auxílio entre países. De acordo com o professor Marco Sepic, cooperação é a palavra de ordem das relações internacionais na atualidade. A cooperação é uma necessidade porque os países não podem obter tudo o que eles precisam em termos da produção econômica, dos recursos naturais e da própria disseminação do conhecimento necessário para produzir os bens e os serviços para as sociedades no seu próprio território. Panelista e professor da URGS, Paulo Vizentini, citou a ascensão de um brasileiro a novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio como um marco nas relações internacionais. Roberto Azevedo foi eleito pelos votos das nações que compõem o BRICS e países emergentes, em contraponto ao candidato mexicano Hermínio Blanco, que representava a Europa e os Estados Unidos. Nós tínhamos duas linhas de reflexão em confronto e ganha a linha brasileira com amplo apoio dos países em desenvolvimento. E eu chamaria a atenção para um segundo aspecto, que não é só um brasileiro e a linha defendida pelo Brasil, mas é um diplomata, não é nem um economista, nem um político, é um diplomata que é um negociador muito experiente e que está nesse cargo agora. O brasileiro eleito a diretor-geral da Organização Mundial do Comércio é o embaixador Roberto Azevedo. Ele é o primeiro brasileiro a comandar a OMC. O resgate da luta pelas liberdades civis e a busca de contribuições que ajudem a elucidar o período de exceção vivido pelos países na América Latina. Estes são alguns assuntos abordados no programa Frente a Frente desta noite com o diretor do Memorial de Democracia e Direitos Humanos do Mercosul, Márcio Tavares dos Santos. O historiador explica de que maneira pode funcionar o espaço dedicado a fatos marcantes para os povos e a criações culturais. O programa teve a participação na bancada dos jornalistas Rafael Guimarães, diretor da editora Libretos, Eumar Bones, editor do jornal Já e Samir Oliveira, repórter do portal Sul 21. Para Márcio Tavares, um memorial deve assumir claramente algumas prioridades. A questão das violações de direitos humanos na ditadura é um eixo central porque dizem respeito a uma parte ainda não bem elucidada com relação à nossa história. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. O programa tem reprise no domingo, às 9 da noite, pela TVE. Veja a seguir. Uma feira no centro de Porto Alegre oferece acesso a cursos de capacitação profissional. Algumas cidades da região da Serra registraram hoje níveis extremamente baixos de umidade relativa do ar, típicos de deserto. Os índices considerados normais variam entre 40% e 50%, mas em municípios como Vacaria, a taxa caiu a 11%. E o amanhecer, novamente, registrou temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra, fez 2,7 graus abaixo de zero, a menor temperatura no estado. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Bruna. A massa de ar polar perde força e a sexta-feira começa com temperaturas amenas e nevoeiro na maior parte do estado. O sol predomina em todo o território gaúcho e, em algumas regiões, faz calor durante a tarde. Dia ensolarado na região metropolitana, máxima de 25 graus em Porto Alegre. Tempo bom também em Torres, no litoral norte, máxima de 23. Em Ijuí, no noroeste do estado, o sol aparece com poucas nuvens. O dia começa com 10 graus. E o sol predomina na região da Campanha e na fronteira oeste. Faz 24 graus em Bagé e 26 em São Borja. Quem visita Porto Alegre e mesmo os moradores da capital gaúcha contam agora com o Centro de Informações Turísticas da Usina do Gasômetro, que voltou a funcionar esta semana. O número de atendimentos nos cinco Centros de Informações Turísticas da capital cresceu 45,34% em 2012 comparado ao ano anterior. Os brasileiros são responsáveis por 69% da procura pelos serviços e os estrangeiros correspondem a 31%. A Secretaria de Turismo estima que, com a proximidade da Copa, a demanda vai crescer consideravelmente. Nossa expectativa é que a Copa seja um propulsor desse fluxo de turistas estrangeiros na nossa cidade. Na verdade, que a Copa seja o início de um novo olhar sobre Porto Alegre por parte do turista estrangeiro e nacional. Os próprios porto-alegrenses têm buscado informações sobre os passeios e dicas como formas de descobrir a capital. Acho que crescer o turismo de Porto Alegre também significa que o porto-alegrense procure se informar melhor sobre a sua cidade e o que acontece no dia a dia dessa cidade. Capacitar mais de 100 mil gaúchos gratuitamente. Esta é a meta do Senac RS durante a oitava feira de oportunidades que acontece entre hoje e amanhã em todo o estado. Na capital gaúcha, as atividades acontecem no Largo Glênio Pérez, no Mercado Público e nas escolas do Senac de Porto Alegre. Com o tema Que Experiência Inesquecível Você Gostaria de Viver? A feira oferece durante dois dias uma gama de atividades. As ações gratuitas vão desde palestras sobre capacitação profissional e idiomas e informática até serviços de beleza e saúde. Além da capital, o evento acontece em todas as escolas e municípios das áreas de abrangências do Senac no estado. Uma série de palestras, de oficinas, de workshops, discutindo as oportunidades do mundo do trabalho e o quanto é importante a educação e a educação profissional para aproveitar melhor essas oportunidades. Temos alguns parceiros, como o próprio Cine, o Cine de Lojas de Porto Alegre, oferecendo opções de trabalho e orientação profissional. São espaços que estão à disposição também aqui no Mercado Público. E a grande atração para quem procura a feira é a chance de encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante para toda a sociedade em geral e todos nós precisamos de uma oportunidade. Principalmente na minha idade, 58 anos, as portas se fecham. É essencial. A gente precisa mais disso, porque tem muitas agências que a gente não conhece, que a gente procura e não acha. Daí um lugar desses, elas estão lá e é só aparecer lá que as oportunidades podem de aparecer. O Jornal da TVE termina aqui. PIN! PIN!